Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente sobre o tempo, porque com esse calorão, Isael Espíndola, qual que é a temperatura neste momento? Você que está aí nas ruas da cidade, como que está a sensação aí fora? E com esse calorão, inclusive, tem opção de lazer para as pessoas se refrescarem, não é mesmo? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira, Ana. Seis e trinta e cinco da manhã e nós já estamos com vinte e cinco graus. Tá quente, hein? Tá brabo hoje o dia e a promessa aí, né, de acordo com a previsão do tempo, é que essa temperatura vai aí elevar, chegando aí, passando inclusive dos trinta e sete graus. E com esse calorão, minha amiga, nada melhor aí do que se banhar aí nas águas do rio Sucuriú, porque o balneário municipal aí, Miguel Jorge Itabox, né, está com a entrada franca, né? Ou seja, de grátis, você pode ir lá, desfrutar daquele belíssimo local, passar um dia agradável, tomar um banho no rio pra tentar se refrescar, porque o calorão tá demais. E no último feriado prolongado aqui em Três Lagoas, né, mais de quatro mil pessoas passaram pelo local, né? Do dia trinta a dia dois de novembro, aí o balneário esteve com as suas portas abertas, recebendo turistas de Campo Grande, Presidente Prudente, Castilho, Inocência, Água Clara, Ilha Solteira, ou seja, várias pessoas de diversas regiões vieram para a nossa cidade, né? Isso é bom, importante, porque isso aquece o comércio, restaurantes, a rede hoteleira, e aí tá uma opção de lazer e de turismo para Três Lagoas. Bom, de acordo com o decreto publicado no dia vinte e nove de outubro, a gratuidade da tarifa se estenderá até o dia dois de janeiro de dois mil e vinte e dois. Mas tem algumas regrinhas aí para as pessoas entenderem como funciona, né? A medida, ela não vale para a utilização da rampa de embarque e desembarque e também dos quiosques cobertos e das churrasqueiras. Essa entrada franca é apenas para as pessoas entrarem e aproveitarem lá o parquinho com as crianças, a prainha ali, as margens do rio Sucuriú. Bom, o agendamento para aquelas pessoas que querem fazer seu churrasco aí nos quiosques deve ser através do telefone 67 99 153 12 29. E aí, para esse local dentro do balneário, aí sim tem uma cobrança de uma taxa administrativa que é para manter aí aquele local limpo e bem organizado. Para o pagamento da taxa é de 40 reais e para ter acesso ao barco, né? Ao desembarque de barco no local, também tem essa taxa aí no valor de 10 reais. Então, Ana, nessa quinta-feira, se você aí que está nos ouvindo ou acompanhando pela TVC, o canal digital, está de folga, está de bobeira, fica aí o convite para comparecer no balneário municipal Miguel Jorge Taboques e desfrutar das águas do rio Sucuriú, ali já bem no encontro com o rio Paraná. Mais de 4 mil pessoas vieram ao balneário. Isso mostra que três lagoas têm um potencial muito forte para o turismo e é preciso aí saber utilizar aí essas riquezas naturais para que possamos trazer ainda mais turistas para a nossa cidade. Vale lembrar, né, Ana, que o turismo também aquece a economia da nossa cidade. Volto com você no estúdio.